Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? E em meio ao mundo de caos, eu completei um ano de au pair! Nem acredito que sobrevive a esse um ano, em meio a pandemia, protestos e muitas outras coisas. Mas sim, hoje completo um ano aqui nos Estados Unidos, um ano do programa de au pair. E para comemorar, eu vou fazer a tag de au pair! No dia que eu tava saindo do Brasil pra vir pra cá, pra embarcar nessa aventura... Mal sabia eu o que me esperava. Eu fiz a tag versão Brasil. Se você ainda não viu, clica aqui no card e confere lá. Aquele primeiro vídeo é uma versão adaptada da tag real au pair responde, criada pela Mia Alves. E aquela versão é pras meninas que estão prestes a embarcar. Que estão cheias de expectativas, sonhos, vários planos. Mas agora que eu estou aqui, vivendo a experiência real do au pair, eu resolvi responder a tag original. E fazer um comparativo de o que mudou em relação às minhas expectativas. No caso, né, expectativa e realidade. Então vamos ver se mudou alguma coisa, ou se eu supri as minhas expectativas, ou se tudo foi muito mais surpreendente. Primeira pergunta, nome, idade e quanto tempo está nos Estados Unidos? Meu nome é Fantine, eu tenho 27 anos e eu estou aqui nos Estados Unidos há um ano. Pergunta 2. Qual é a sua cidade e estado no Brasil e nos Estados Unidos? No Brasil, eu moro em Carapicuiva, São Paulo. E aqui nos Estados Unidos, eu moro em Chicago, Illinois. Pergunta 3. Por qual agência eu vim, quantas crianças eu cuido e quais as idades? Eu vim pela Apia, no Brasil, representada pela Experimento, e eu cuido de duas meninas gêmeas de 3 anos. Quatro. Qual é a coisa que eu mais gosto nos Estados Unidos? Provavelmente, com certeza, a facilidade em comprar eletrônicos. No caso, né, que é mais acessível, não tem um zilhão de impostos, que é impossível a gente comprar coisas. Ou, no caso no Brasil, né, que a gente precisa juntar dinheiro muito tempo para conseguir comprar um objeto de desejo. Ou dividir em um zilhão de prestações. Mas eu acho que essa é a resposta de todo mundo, né, a facilidade aqui. Tudo é muito mais acessível para todo mundo. Viagens são mais acessíveis, eletrônico, compras são mais acessíveis. Acho que é isso. 5. Qual é a coisa que eu menos gosto? Acho que o inglês. Brigadeira. É o presidente Trump. Provavelmente seja isso mesmo. Mas eu não sei. Eu poderia responder que é a dificuldade de entrar no país, digo, pelas minhas experiências de visto de turista, a atual situação que está aqui. Eu entendo por que é tão difícil, né? Mas eu acho que eu não gosto dessa parte. Mas eu acho que é isso mesmo. Também não gostaria que fosse igual no Brasil, que é, tipo, liberado para geral. Mas, hum, talvez, sei lá, um pouquinho mais amigável com pessoas querendo visitar o país, no geral. 6. O que o intercâmbio ensinou até agora? Com certeza que se eu não me esforçar, eu não vou aprender inglês só porque eu estou vivendo ele 24 horas. Pelo menos eu vim achando que isso ia acontecer. Só porque eu estou imersa no inglês, ele ia entrar na minha cabeça num passo de mágica. Mas, não. Brigadeiras à parte, eu acho que conviver com diferentes culturas. Não só americana, não só com o inglês, mas ter mais esse contato com outras nacionalidades em geral. 7. Qual é o lado bom de ser au pair? Tem lado bom? Custo-benefício. Você tem um emprego e, teoricamente, você não tem muitos gastos. É claro que, assim, o salário é bem desvalorizado, mas, ainda assim, a gente consegue sobreviver e fazer muitas coisas. Que, talvez, mesmo se a gente estivesse aqui, legalizado com, talvez, um outro tipo de trabalho, por exemplo, Nani, porém, não vivendo com a família, teríamos, talvez, mais dificuldades, porque teríamos que pagar contas de aluguel, contas em geral. Então, eu acho que o programa, ele proporciona uma facilidade de vivenciar a vida americana muito mais fácil. Tranquila, entre aspas. 8. Qual é o lado ruim de ser au pair? Com certeza, morar com cheves. Ao mesmo tempo que este é um lado que facilita a nossa vida, não que seja um lado bom, mas que, com certeza, facilita a nossa vida aqui, pra experimentar tudo que o país tem a oferecer, é também uma coisa bem desgastante. Câncer. É claro que, assim, quem tá tendo a experiência de viver o au pair este ano, em meio à pandemia, tá sendo um pouco diferente. Mas eu já tinha essa opinião antes de começar a quarentena e tudo mais. E nos primeiros dias é legal tudo, né, ter esse contato, mas tem uma hora que começa a cansar, porque você não sai do seu trabalho. Mesmo quando você tá off. Então, eu sinto muita falta da minha privacidade. Não que eu não tenha aqui, né, eu tenho, tipo, quando eu tô no meu quarto, eu tenho total privacidade. Mas, sabe, aquela vontade de, tipo, ir na cozinha e não precisar falar oi pra ninguém, só ficar lá no seu mundinho mal-humorada? Brincadeira, não que eu esteja mal-humorada, nem nada do tipo, mas, assim, tem horas que eu só queria relaxar e não ficar lembrando do trabalho toda hora. Porque aqui é inevitável, tô no meu quarto e eu escuto o meu trabalho ali em cima. Não estou trabalhando, mas ele tá sempre comigo. Sinto falta de ter, sei lá, 24 horas na minha própria casa. 9. O que pretende fazer após o programa? A pergunta de um milhão de dólares. Não faço ideia. Eu vim pra cá com alguns planos. Em meio a tudo que aconteceu nesse um ano, alguns planos mudaram. Alguns planos eu ainda tenho, mas... Sinceramente, eu não sei. Eu ainda tenho mais um ano aqui, então eu ainda tenho mais 12 meses pra pensar e me planejar. Mas eu realmente não sei a resposta, assim. Eu tenho três opções de coisas que eu quero fazer. Não vou falar aqui, sinto muito. Mas eu prefiro me planejar mais, pensar mais nas possibilidades, nos prós e contras de cada uma. E aí, futuramente, quando eu tiver mais certeza do que eu pretendo fazer, eu venho aqui contar pra vocês. 10. E última questão. Deixe sua dica pessoal pra quem quer ser au pair. Não importa o quanto você se prepare, aqui vai te surpreender. A gente vem com várias expectativas e... Eu não sei se isso é pra todo mundo, mas pelo menos pra mim foi totalmente diferente do que eu esperava. A gente sempre vê vídeos, né, pra ver o máximo de experiências possível. Tem vários exemplos pra se preparar pra tudo. Mas estar aqui é completamente diferente. Até porque cada um tem a sua experiência. Cada família é diferente. Cada au pair é diferente. Então, a sua experiência sempre será única. Não importa o quanto de vídeos de au pairs e ex-au pairs que você veja. A sua experiência vai ser única pra você. E eu acredito que você vai se surpreender. Tanto pra bom, quanto pra ruim. Você realmente vai se surpreender. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Tinha várias coisas que eu imaginava. E assim... Viver aqui é bem diferente. Então, a minha dica, resumindo, seria... Se prepare esse programa, faça planos. Mas venha também de coração e cabeça aberta pra viver uma experiência totalmente indescritível, maravilhosa, espetacular. Mas venha com o pé no chão e a mente aberta. Pra tudo que possa acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se não é inscrito, se inscreva. E ativem as notificações pra receber todos os novos vídeos que eu postar. Me sigam também no Instagram, porque eu sempre posto novidades por lá. Um super beijo e até a próxima! Um super beijo e até a próxima!